E aí E aí Uma excelente ponte entre a filosofia hegeliana e os desenvolvimentos futuros pode ser encontrada numa obra pouco conhecida tanto dos hegelianos quanto dos marxistas, mas que constitui um complemento essencial da filosofia do direito de Hegel ao estender seus princípios à questão social na forma que ela se impõe no âmbito de uma sociedade industrial em pleno desenvolvimento. Trata-se do livro O Socialismo e Comunismo da França Atual, de Lorenz Stein, lançado em setembro de 1842. Em seus estudos iniciais de direito, Stein segue mais a escola histórica, mas tendo obtido em 1840 o doutorado em direito pela Universidade de Kiel, ele se dirige para Berlim, então envolta em debates em torno da filosofia hegeliana, lá permanecendo do verão de 1840 a outubro de 1841. Nesse período, Stein estuda e incorpora boa parte da filosofia do direito e da história de Hegel, que fornecerão o quadro geral de sua obra sobre os fenômenos do socialismo e do comunismo. Esta obra se beneficia de uma longa estadia em Paris, o foco dos movimentos revolucionários desde o fim do século XVIII, para lá se dirige em outubro de 1841, permanecendo até o início de 1843. Além de poder estudar em loco as diversas etapas do desenvolvimento político na França, Stein teve a oportunidade de conhecer vários dos personagens que constituem o objeto de seu estudo. No centro das considerações do livro de Stein está a questão social, colocada pelo desenvolvimento de uma classe proletária destituída de posses significativas em uma sociedade comercial e industrial dominada pelas relações de propriedade e troca. É bem verdade que Hegel, seguindo nisto preocupações de teóricos do século XVIII, leva em consideração o fenômeno do pauperismo na sociedade industrial, pensando em formas de atenuar a miséria dos pobres. Mas, no fundo, não suplanta certo preconceito burguês diante disso que ainda chama de populácia. Para ele, no entanto, esta parcela da população não constitui uma ameaça significativa da estrutura social e política sustentada pelo Estado moderno. Já para Stein, o proletariado, nome que ele dá às classes trabalhadoras, operárias ou proletárias, constitui um desafio fundamental para o Estado, que deve encontrar uma resposta às suas demandas, antes que elas sejam instrumentalizadas por um movimento social e político, então, em formação, que efetivamente ameaça tanto o Estado quanto a sagrada instituição da propriedade, A saber, cito Stein, o comunismo, um aspecto sinistro e ameaçador, em cuja efetividade ninguém quer acreditar, mas cuja existência cada qual reconhece e tem. Assim como Hegel, Stein nunca abandonou a monarquia como a melhor forma de governo do Estado moderno. É do ponto de vista monárquico, portanto, que se articula seu estudo dos fenômenos da Revolução Francesa, do socialismo e do comunismo. Isto não o impede de fornecer um relato bastante objetivo do desenvolvimento histórico da França, desde a Revolução até a data de redação do seu livro, certamente o relato mais completo até então. O enquadramento geral de sua análise é inspirado na filosofia do direito de Hegel, entendendo que a história da civilização é a progressiva realização da liberdade, que se expressa como personalidade vinculada concretamente à propriedade. O progresso da história consiste nesta progressiva universalização do reconhecimento de liberdade, personalidade e propriedade. Stein entende que a ideia da personalidade se manifesta de maneiras distintas nos diversos povos, sendo que a forma em que a ideia de personalidade se apresenta à consciência de um povo vai definir o direito que é reivindicado para a pessoa. Ou seja, a luta de um povo pelo reconhecimento universal da personalidade se especifica de acordo com sua representação específica da ideia da personalidade. Na história da França, esta ideia se expressa pelo princípio da igualdade, culminando finalmente também na luta do proletariado por um tratamento igual de todos em todos os aspectos. cito Stein, mas esta forma daquela ideia da personalidade no povo francês não se é designada simplesmente pelo nome conhecido da egalité. O princípio da igualdade, esta forma francesa da ideia da personalidade, ganha assim seu verdadeiro significado histórico para o desenvolvimento da sociedade no universal e para o do proletariado no particular. Com esta especificação, Stein consegue enquadrar seu tema no panorama hegeliano mais geral do progresso civilizacional rumo ao reconhecimento universal da personalidade. O passo mais decisivo que ele dá para lá de Hegel consiste, entretanto, em situar no âmbito desse desenvolvimento civilizacional alguns fenômenos sociais recentes, como o socialismo, o comunismo e, em geral, a progressiva tomada de consciência e organização do proletariado. As construções teóricas dos socialistas e dos comunistas lhe parecem pouco interessantes, interessantes, devendo sua importância ser encontrada em outro lugar. Cito Stein, sua verdadeira força vital eles tiram de outra fonte, e há essa que procuramos. Mas onde se há de encontrar o laço que liga o socialismo com o comunismo e ambos com a vida mais íntima de sua atualidade? Ou seja, Stein, um precursor da sociologia alemã, está interessado em identificar os verdadeiros agentes sociais por trás daquelas construções teóricas, entendendo que a história da humanidade é a história das sociedades humanas, quer dizer, a história das relações sociais que os homens estabelecem entre si. Assim, construções tão mirabolantes como as sancionistas, as furieristas, as babovistas, as cabetistas, etc., dão expressão a uma demanda social legítima daquela parcela majoritária da população carente de formação e propriedade que vive da venda de seu trabalho. Não sendo o primeiro a empregar expressão, Stein certamente foi responsável por fixar o sentido do termo proletariado ao lidar com tonos sociais mais precisos. É esta classe dos despossuídos que constitui a verdadeira origem para os mencionados movimentos sociais. Diz Stein, é o proletariado, toda a classe daqueles que não possuem nem formação nem propriedade como base de seu valor na vida social e que ainda assim se sentem chamados a não ficar totalmente sem aqueles bens que por primeiro conferem à personalidade o seu valor. É esta classe, sua legitimidade e sua sorte que tanto o socialismo quanto o comunismo têm em vista. Para Stein, o proletariado se sente chamado a participar da posse e propriedade dos bens que a sociedade produz, colocando uma demanda inteiramente legítima na perspectiva do processo civilizacional que chegou ao ponto em que reconhece formalmente o direito de todos a participar igualmente da posse e propriedade do produto social. Materialmente, no entanto, a sorte do proletariado é exatamente ser excluído de toda a propriedade. Esta contradição constitui um verdadeiro desafio para o conjunto da civilização moderna. Sintelstein, é preciso encontrar na essência do proletariado um núcleo mais profundo que o expõe, não só como resultado de duas terríveis revoluções, como na França, mas sim como resultado do todo da história recente da civilização, tornando-se assim tanto o conhecimento quanto à solução dos segredos que lhe contém uma tarefa de todo mundo civilizado. O conceito de proletariado é aqui desenvolvido pela primeira vez naquele sentido restrito em que passará a ser usado do oravante, designando uma forma das classes trabalhadoras específica da sociedade moderna. Como bem vira a regra, a moderna sociedade civil se distingue de outras formações sociais por reconhecer em todos a liberdade, a personalidade e suas objetivações. O proletariado da sociedade moderna se distingue do operariado de outras sociedades precisamente por ter reconhecido esses seus direitos, ainda que só formalmente. Para entender o que constitui o proletariado moderno, é preciso, portanto, manter em vista o estágio atingido pela civilização na atualidade. Diz Stein, a ideia de civilização pertence não só à formação, mas ao mesmo tempo liberdade pessoal e jurídica, ambas, por sua vez, não como bem exclusivo de indivíduos, mas como um bem de fato comum a todos. A legitimidade das demandas sociais do proletariado deriva justamente da universalização dos direitos fundamentais que caracteriza a sociedade moderna no processo civilizacional. Para entender o proletariado e suas demandas, é essencial entender a contradição que se encontra no seio da sociedade moderna entre o reconhecimento formal do direito, a igual participação, e a sistemática frustração da realização efetiva desse direito. Na história da civilização, o processo revolucionário francês ergueu esse direito a princípio universal, mas na realidade ele não se concretiza reproduzindo-se pobreza e miséria. É a situação do proletariado que constitui uma contradição com a lei da civilização. Assim, para Stein, o que anima a luta revolucionária dos franceses desde o século XVIII é o direito de toda pessoa a posse igual do bem comum. Esta luta passa a ser analisada mais detidamente com um par de conceitos fornecidos por Trudon que na parte final de seu O que é a propriedade? ensaiava uma síntese hegeliana na compreensão de Trudon do par antitético comunidade e personalidade. Stein aponta para as aporias da tentativa prudoniana de conciliar a comunidade que implica a negação da propriedade e a personalidade que também para Prudão se realiza na propriedade. Como é bem conhecido, a solução prudoniana seria a anarquia, uma solução completamente inaceitável para um estatista como Stein que nesta altura propõe uma reconciliação ou resolução da contradição na esfera superior do Estado como se encontra na filosofia política hegeliana. Papstein, entretanto, a contraposição do princípio comunitário com o qual começa a história da humanidade, também de acordo com a construção da história proposta no texto de Trudon em 1840, e do princípio da personalidade ou individualidade que caracteriza a história da sociedade moderna até aqui, constitui como que um motor da história da civilização, apontando para um futuro de que se espera a solução da contradição atualmente existente. Cito Stein, sem reconhecer o bem comum e ao mesmo tempo lhe contrapor o conceito do indivíduo, a civilização é completamente impensável. Ainda assim, se contradiz em todos os estados porque ela passa até chegar ao conhecimento de que é só no conceito da personalidade enquanto tal que o bem comum se pode tornar posse em toda a sua riqueza. Com isto, entretanto, foi encontrada a lei absoluta do movimento daqueles mesmos bens e direitos. Ela não pode parar até que consiga propiciar seu conteúdo a cada personalidade, realizando em cada um o possuidor absoluto. Ou seja, o movimento civilizatório não chegará a seu fim enquanto não universalizar a propriedade possibilitando a todos a realização de sua personalidade na objetividade da propriedade. Mas, retomando a reflexão hegeliana sobre os custos da formação de um indivíduo para o trabalho, está em constato que de fato a propriedade é excludente, pois, mesmo para adquirir propriedade pelo trabalho, é preciso antes possuir os meios materiais necessários para se qualificar ao trabalho, o que resulta na permanente exclusão dos despossuídos. Cito, para onde quer que se olhe, a posse constitui a base para a obtenção de todos os bens que a civilização põe como comum segundo o seu conselho. De certa forma, Stein reabre o processo da reflexão dialética supostamente concluído na filosofia hegeliana, incorporando o desafio colocado pelas demandas legítimas do proletariado na forma de uma nova contradição ainda não resolvida. cito, o conceito da propriedade pessoal entra em contradição com o da civilização e a possibilidade de se atingir a ideia suprema da sociedade humana em conta nas relações factuais da distribuição casual das posses materiais sua negação decidida. A resposta de Stein a esta contradição, não resolvida na sociedade de seu tempo, o aproxima dos socialistas que buscam uma solução em suas utopias sociais, nas quais se projeta uma melhor sorte para as classes trabalhadoras mediante uma organização social do trabalho. Stein propõe que esta seja a resposta adotada pelos Estados alemães, incorporando assim preventivamente as justas demandas do proletariado por vir. Ter apontado para a urgência desta tarefa seria o verdadeiro significado histórico do socialismo. Cito Stein, procurar aqui uma reconciliação numa verdade superior. É impossível negar a personalidade da propriedade. O direito da mesma é por isto absoluto. Tem de ser possível pensar uma forma da vida social em que a posse pessoal é preservada sem que por ela seja dado um impecílio absoluto ao desenvolvimento completo da personalidade. Esta é a ideia geral que o socialismo persegue e este é seu significado profundo para a história interna da civilização. Sua busca, não seu resultado, é sua verdade. Infelizmente, do ponto de vista estatista e mesmo monarquista assumido por Stein, os movimentos sociais recentes mostram que os povos mais avançados não parecem querer seguir meramente na busca da universalização da propriedade pessoal dando um passo perigoso para lá daquilo que os socialistas vinha propondo. Cito, mas por que então o povo da França e da Inglaterra não se contenta com esta busca que se impõe cada vez mais forte e avança sempre mais? Qual é o poder secreto que cria aqui inimigos irreconcilháveis e mina a paz da vida? O segredo se resolve assim que consideramos nosso próprio resultado. Desenvolvemos a ideia apresentamos as reivindicações sugerimos a solução mas enquanto isso perdemos de vista a classe dos povos falamos do proletariado mas o que começamos foi apenas uma descrição do mesmo mas esta figura externa coloca uma vida interior vemos que é diferente da classe dos despoçuídos do mundo antigo e mesmo da história moderna ele se elevou a um todo independente que se sente como unidade começa a ter uma única vontade e pensa em ação comum o que provocou esse desenvolvimento o que transformou o proletariado num elemento próprio na sociedade nada mais nada menos do que a contradição entre o princípio do igual direito da propriedade privada ou posse pessoal constitutivo da sociedade moderna e a total incapacidade de realizar esse direito por parte dos sem posse e sem formação quer dizer do proletariado Stein compreendeu corretamente que os socialistas utópicos propõem uma solução da questão social para as classes proletárias ou seja essas são tratadas como algo ou objeto de suas inovações sociais por volta de 1840 Stein vê o proletariado articulando sua própria resposta cito a questão se pode haver uma reconciliação entre a ideia da personalidade absoluta e a propriedade pessoal começa a se tornar clara para a massa do povo que nada possui e aos poucos se evidencia nele a parte crescente daqueles que respondem a questão com um fanático não a convicção da impossibilidade jurídica foi despertada a multidão se junta em torno dos princípios que servem as suas pretensões e a classe pobre trabalhadora e sofredora se torna uma unidade forte negadora de tudo e ameaçadora o proletariado com isto Stein se tornou o primeiro a reconhecer o proletariado como sujeito descrevendo na parte final de seu livro o processo pelo qual o proletariado toma consciência de si como classe na medida em que ao longo da década de 1830 torna-se clara a contraposição de seus interesses a daqueles dos republicanos liberais e burguesos por volta de 1840 após uma década de desdobramentos políticos em que se vê a separação cada vez mais decidida da parte liberal da burguesia e do proletariado constitui-se o que Stein chama de comunismo propriamente dito ou o comunismo proletário como base factual para esses conceitos tão importantes no futuro Stein só pode indicar entretanto as fantasias de uma utopia comunista proposta por Cabet e sua e sua calorosa recepção no proletariado francês cito Stein atualmente a maior parte dos comunistas é formada seguramente pelos comunistas no sentido estrito ou como eles se chamam os comunistas icarianos o fundador dessa secessão é Cabet ela começa como as outras no ano de 1840 na mesma época em que o proletariado se esforçava pela primeira vez em chegar a uma posição independente sendo sua intenção identificar um novo fenômeno social e alertar para sua periculosidade nos desenvolvimentos futuros da sociedade moderna Stein não precisa necessariamente mais respaldo nos fatos para atingir seu objetivo em suma segundo Stein nos desdobramentos consecutivos da revolução de 1830 as classes proletárias vão progressivamente tomando consciência de que seus interesses não são representados nem pela monarquia nem pela república encontrando-se em oposição aos interesses da burguesia com isso aquele consciência de si como classe e consciência de sua própria força diz Stein e assim se forma progressivamente por causa dessa massa destituída de propriedade e formação um todo ao qual ninguém pode recusar sua importância ainda que lhe recuse a legitimidade estendendo a compreensão histórica hegeliana Stein reconhece que esse desenvolvimento do proletariado como classe e como consciência de classe é um resultado necessário da moderna sociedade industrial como defensor do estado monárquico entretanto este novo fenômeno social lhe aparece como perigoso como perigoso por suas implicações cito perigoso por seu número e sua coragem seguidamente demonstrado perigoso pela consciência de sua unidade perigoso enfim pelo sentimento de que só pode chegar à realização de seus planos pela revolução de seus planos O livro de Stein deflagrou uma onda de textos e debates de verniz socialista entre os jovens alemães a partir de 1843, incluindo-se aí boa parte dos hegelianos remanescentes. Mais interessante numa perspectiva histórica abrangente, no entanto, é o fato de que o livro de Stein desempenhou um papel decisivo na constituição de uma pequena efervescência comunista em territórios alemães. Já em 1842, Moses Hess, então co-editor da Reinesche Zeitung, começa sua polêmica contra o livro de Stein, depois de, é claro, ter descoberto sua própria filiação comunista por ocasião da leitura do livro. Em textos anteriores de Hess, não se encontram traços da terminologia que então começava a circular na França. O comunismo filosófico de verniz hegeliano, que Hess passa a defender, entretanto, fica bem aquém da concretude sociológica e histórica que Stein atingiu em seu livro. Assim, na resenha crítica do livro, publicada em 1843, Hess repete, por exemplo, a vaga associação do comunismo com o tradicional termo de comunidade, enquanto Stein identificava claramente o fenômeno social do comunismo e apontava para as suas raízes sociais concretas. Hess trata Stein com certa arrogância, ironizando o fato de que Stein indica o título de doutor na capa do livro. Diz Hess, A real diferença entre os dois autores é que Hess passa a adotar como seu próprio programa de ação aquilo que Stein identificava como um perigo para o futuro dos Estados europeus. Nos termos da época, o hegeliano de esquerda, Hess, tem dificuldade em aceitar que alguém de posição divergente possa ter dado uma contribuição decisiva para a compreensão de novos fenômenos sociais ainda não contemplados pela filosofia hegeliana. Cito Hess, Stein pertence aos hegelianos do centro e não nos deve surpreender nem um pouco que ele não consegue compreender nem o positivo da situação atual nem a verdade teórica do comunismo, mas vê e deplora por toda parte pura negação e tendências destrutivas. O fato de Stein transparecer em seu livro como conservador, estatista e monarquista será usado por quase todos os jovens hegelianos convertidos ao socialismo ou ao comunismo a partir de 1842 para se dispensarem de registrar devidamente a fonte primária de suas incursões pelos movimentos sociais da França. Não é incomum, aliás, que rubricas sociais e culturais sejam punhadas antes pelos que se opõem aos fenômenos que elas permitem identificar para só depois passarem a serem adotadas por seus representantes ou defensores. Algo semelhante ocorreu, inclusive, com os termos marxista e marxismo que aparentemente começaram a ser empregados por Bakunin e seus correligionários para se vingarem de Marx por esse lhes ter aplicado o termo bakuninista. Mais adiante, eles passaram a ser usados pelos próprios simpatizantes das ideias de Marx para se referirem a si mesmos. Marx parece não ter gostado do rótulo a ponto de ter dito a Lafargue que ele, Marx, não era marxista uma anedote que Inglis contou várias vezes como na carta Bernstein de novembro de 1882. Cito Inglis O assim chamado marxismo na França é sem dúvida um produto inteiramente próprio a ponto de Marx ter dito a Lafargue O que é certo é que eu não sou marxista. Outro comunista por retrodatação é Wilhelm Weidling cuja inclusão no rolo da fama dos comunistas se deve de certo a perseguição que ele e seus correligionários sofreram já em meados de 1843. Depois de ter de fugir da França em virtude de seu envolvimento em agitação política nos anos 1930 Weidling se refugiou em Zurique onde suas atividades subversivas acabaram por chamar a atenção das autoridades policiais. O relator de uma comissão construída para investigar o caso o jurista Johann Kasper Plunschli publicou seu relatório para que servisse de advertências a autoridades em outros lugares mas acabou contribuindo para a difusão do comunismo como ação efetiva. Ora, em seu relatório Plunschli parte do trabalho teórico de Stein como fica explícito de saída. Cito o doutor Stein na obra O Socialismo e o Comunismo da França Atual apresentou a história do comunismo francês e comprovou sua conexão com as ideias da Revolução Francesa. Assim, as autoridades policiais de Zurique apliquem no caso Weidling aquilo que Stein havia levantado em seu livro como o ameaçador espectro do comunismo a rondar os estados europeus o que custou a Weidling alguns meses de prisão. Aqui no relatório de Plunschli Weidling e seus correligionários chegaram a aplicar a si mesmos o nome de comunistas referindo-se inclusive a seu movimento como comunismo. Mas como os documentos referidos no relatório vão até maio de 1843 é provável que o nome tenha sido adotado em virtude do livro de Stein E por mais surpreendente que possa parecer os pais do comunismo em sua forma contemporânea Marx e Engels também foram despertados de suas posições republicanas e levados a abraçar o comunismo por influência da leitura deste livro sintomaticamente ignorado. No caso de Engels é possível datar aproximadamente o momento de sua leitura pois o encontramos ainda no final de 1842 particularmente em suas contribuições a Reine-Jutzeit defendendo o republicanismo reformista dos cartistas e descrevendo a situação das classes trabalhadoras na Inglaterra sem falar de socialismo e proletariado enquanto que nas bem conhecidas Cartas de Londres publicadas no Schweizerische Republikan em maio e junho de 1843 passa a falar dos cartistas e socialistas dos socialistas ingleses dos quais Owen seria o pai de socialistas e comunistas na terceira dessas cartas deixa escapar inclusive a fonte de sua nova conceituação mencionando com desprezo o livro de Stein cuja leitura não seria nada se comparada com a vivência real da efervescência política no seio das classes trabalhadoras que Engels está conhecendo então como mostram seus relatos do período a leitura do livro de Stein por Engels ocorreu portanto no início de 1843 precedendo sua conversão às ideias comunistas o primeiro contato de Marx von Stein é anterior mesmo à publicação do livro de Stein remontando a época em que ambos eram colaboradores da Reimigzeitung com Moses Hess como ela comum em meados de 1942 já como chefe de redação do jornal Marx tem a ocasião em outubro daquele ano de defender seu jornal contra a acusação de comunismo que lhe fora feito pela Allgemeine Zeitung de Augsburg reverberando uma ideia central do livro de Stein com a ironia que caracteriza seu trabalho jornalístico Marx observa que para o jornal de Augsburg cito a importância do comunismo não consiste em constituir uma questão atual da maior seriedade para a França e a Inglaterra o comunismo possui a importância europeia de ter sido usado pelo jornal de Augsburg para uma frase ainda sem abandonar o terreno do republicanismo liberal Marx reconhece assim que o comunismo constitui um sério desafio para os estados modernos exatamente como fez Stein em seu livro e Marx identifica também a verdadeira tendência da intervenção de Stein que visa alertar os estados ou as monarquias europeias sob tal desafio ou ameaça sugerindo ademais que os governos tomem a dianteira e se apropriem da questão social neutralizando-a com medidas reformistas de cima para baixo antes que se tornem incontroláveis as pressões revolucionárias de baixo para cima Marx entende, pois, corretamente o caráter reacionário da proposta de Stein que tenderia a fortalecer os governos monárquicos em detrimento do ideário democrático republicano sustentado por Marx pelo menos até o fim de 1843 Este é, então, o teor da menção indireta que Marx faz de Stein como correspondente da Allgemeine Zeitung de Augsburg em Paris Cito Marx Um de seus correspondentes de Paris um convertido que trata a história como um confeiteiro trata a botânica teve recentemente a ideia de que a monarquia teria de buscar a sua maneira se apropriar das ideias socialistas comunistas Nesse sentido, também se entende a paradoxal situação constatada por Marx de que, na Alemanha, princípios comunistas são difundidos não pelos liberais, mas pelos amigos reacionários do jornal de Augsburg Marx aponta ainda para a necessidade de estudar em detalhe os textos dos socialistas sobretudo a perspicaz obra de Proudhon para que se possa submeter suas ideias a uma crítica fundamental Do ponto de vista liberal e republicano, que defende a essa altura Marx vê nessas ideias um perigo, portanto não o prenúncio do futuro desejado Cito Marx Temos a firme convicção de que não é a tentativa prática, mas a execução teórica das ideias comunistas que constitui o verdadeiro perigo, pois as tentativas práticas, mesmo que sejam tentativas em massa podem se responder com canhões assim que se tornam perigosas Mas ideias que vencem nossa inteligência, que conquistam nossas mentes as quais o entendimento soldou nossa consciência Isto são correntes de que a gente não se livre sem rasgar seu coração Isto são demônios que o homem só consegue vencer ao se submeter a eles A evolução de Marx na direção do comunismo começa apenas um ano mais tarde quando se muda para Paris Assim como Engels descobriu desde fins de 1842 na classe trabalhadora inglesa um sujeito histórico capaz de revolucionar a sociedade Marx descobre o proletariado francês como sujeito lá para o fim de 1843 o que se expressa já no artigo para a crítica da filosofia de direito de Reigo introdução, publicada no início de 1844 Sua impressão se encontra registrada numa passagem de seus cadernos de estudo de 1844 que mostra bem que se trata de trabalhadores confraternizando com trabalhadores e não de algum sonhador projetando utopias sociais para a classe trabalhadora Cito Marx Quando os operários comunistas se reúnem inicialmente a doutrina, a propaganda, etc. constituem seu fim mas ao mesmo tempo eles adquirem com isso uma nova necessidade a necessidade da sociedade e o que aparece como meio se tornou fim Pode-se observar este movimento prático em seus resultados mais admiráveis quando se vê reunidos operários franceses e socialistas Tomar, beber, comer, etc. já não estão aí como meio e recurso de ligação A sociedade, a união, a conversação que volta a ter a sociedade como seu fim lhes bastam Neles a fraternidade dos homens não é uma simples frase Mas verdade e a nobreza da humanidade se nos mostra reluzente nessas figuras endurecidas pelo trabalho Ainda marcado pela influência de Hess, que definia caminhos diferentes da revolução na Inglaterra, na França e na Alemanha a saber, revolução econômica, política e filosófica, respectivamente Marx projeta para a Alemanha uma aliança entre filosofia e proletariado Cito Assim como a filosofia encontra no proletariado suas armas materiais Assim o proletariado encontra na filosofia suas armas espirituais A emancipação do alemão é a emancipação do homem A cabeça dessa emancipação é a filosofia, seu coração, o proletariado A filosofia não pode ser realizada sem a superação do proletariado O proletariado não pode ser superado sem a realização da filosofia Essa construção mirabolante de uma aliança entre filosofia e proletariado tem a clara função de superar a óbvia inviabilidade de uma revolução socialista numa Alemanha tão atrasada que mal começa a reivindicar uma constituição para limitar o poder absoluto de seus monarcas Cito Marx Como ela haveria de ultrapassar com um salto mortale não só seus próprios limites mas ao mesmo tempo os limites dos povos modernos limites que ela tem de sentir de fato e perseguir como libertação de seus limites reais Uma revolução radical só pode ser a revolução de necessidades radicais cujos pressupostos e nascedoros justamente parecem faltar A saída de Marx é abraçar o salto mortale de uma revolução radical com base naqueles que nada tem a ganhar com a ordem burguesa Cito Não é a revolução radical a emancipação humana universal que é sonho tópico para a Alemanha mas antes a revolução parcial meramente política a revolução que deixa de pé os pilares da casa colocado como um programa para os alemães é inelidível o caráter utópico dessa revolução radical uma vez que seu agente material o proletariado ainda está por ser constituído na Alemanha Olhando de maneira realista para as perspectivas de uma revolução socialista no período de líder de Marx e de Engels chega-se à conclusão de que suas expectativas nesse sentido nunca deixaram o campo da utopia mesmo que Engels tenha fixado nas últimas décadas de sua atuação a expressão socialismo científico para designar sua doutrina em contraposição aos demais socialismos agrupados sob a designação pejorativa de socialismo utópico A expressão socialismo científico se encontra, aliás, já em Prudão e repercute pretensões de cientificidade tanto de São Simão e de São Simunistas quanto de Fourier e dos Fourieristas Prudão a emprega numa espécie de arrobo tecnocrático em que fala de um governo segundo a ciência e prevê um tempo em que a soberania da vontade cederá diante da soberania da razão e acabará por se anular num socialismo científico De fato, o cientificismo é uma praga da época mas adjetivar algo de científico não contribui em nada para torná-lo mais científico Isso sem entrar na questão filosófica mais fundamental acerca do conceito de ciência ou cientificidade Por isso, a possibilidade de uma emancipação dos alemães depende da constituição futuro de um proletariado na esteira de uma industrialização que mal começa a se esboçar ou seja, depende, diz Marx da formação de uma classe com correntes radicais uma classe da sociedade burguesa que não é uma classe da sociedade burguesa uma esfera que possui um caráter universal por seus sofrimentos universais e que não reivindica nenhum direito particular porque é vítima não de uma injustiça particular mas da injustiça pura e simples a qual é, numa palavra, a perda total do homem só podendo, portanto, recuperar a si mesmo mediante a recuperação total do homem Essa dissolução da sociedade como estado particular é o proletariado Mais tarde, Marx voltará a sua atenção da miséria alemã para a miséria mundial ou necessidade de emancipação do proletariado no contexto do mercado mundial Mas também aí se mantém o ímpeto vaticinador que ausculta as menores oscilações econômicas e sociais para nelas detectar por antecipação a revolução que se anunciaria mas que então é desmentida por contratendências que sempre se fazem presente sendo tendência e contratendência por vezes identificadas no mesmo movimento como na carta a Inglês de 8 de outubro de 1858 em que Marx se aproxima perigosamente do que seria uma filosofia da história Cito Não podemos negar que a sociedade burguesa passou uma segunda vez por seu século XVI um século XVI de que eu espero que a leve ao túmulo do mesmo modo como o primeiro a trouxe à vida A verdadeira tarefa da sociedade burguesa é a implantação de um mercado mundial ao menos em suas linhas gerais e de uma produção que se apoia nessa base Como o mundo é redondo isso parece estar concluído com a colonização da Califórnia e da Austrália e a abertura da China e do Japão A difícil questão para nós é essa No continente a revolução é iminente e logo assumirá o caráter socialista mas não será ela necessariamente esmagada nesse pequeno campo uma vez que num terreno bem maior o movimento da sociedade burguesa ainda é ascendente Na época em que essa carta foi escrita só o desejo do bate da revolução proletária podia levar a profetizar uma revolução socialista iminente no velho continente europeu Quanto à atribuição à burguesia de uma tarefa histórica e as conclusões a serem tiradas do fato da terra ser redonda são elementos que colocam Marx na iminência de subscrever uma variante da filosofia e da história inaugurada por Kant e Hitler Retomando o fio da meada há que registrar ainda que é igualmente vago o que Marx tem a dizer sobre o comunismo em seus cadernos de estudo de 1944 O comunismo que eles se dispõem a representar tem mais características do comunismo filosófico de Hess e do humanismo naturalista de Feuerbach do que do comunismo militante e ameaçador descrito por Stein Cito Marx O comunismo como superação positiva da propriedade privada enquanto autoalienação e por isso como efetiva a apropriação da essência humana para o homem Esse comunismo é como o completo naturalismo igual ao humanismo como o completo humanismo igual ao naturalismo Ele é a verdadeira resolução do antagonismo do homem com a natureza e com o homem A verdadeira resolução da luta entre existência e essência entre indivíduo e gênero Ele é o enigma resolvido da história e se sabe como é essa resolução Mas é claro que a concepção de comunismo que constitui o fundo prático de todos os seus esforços teóricos e daí por diante passou a ser determinada mais e mais nos anos seguintes a partir do trabalho conjunto com Engels que se inicia em agosto de 1844 Desde seu acerto de contos com os hegelianos de esquerda em A Sagrada Família de 1844-45 e A Ideologia Alemã de 1845-46 até as magistrais análises históricas da Revolução de 1848 e de seus desdobramentos Os textos de Marx e Engels vão progressivamente lançando luz sobre a correlação de forças entre as classes sociais em luta permanente buscando entender o que constitui o proletariado em cada um dos países que os ocupam Alemanha, França, Inglaterra mas também Bélgica, Itália, Estados Unidos América e outros e definiram um programa comunista comum mas ao mesmo tempo sua necessária adaptação às circunstâncias locais Entendendo-se agora como representantes do comunismo os dois vão naturalmente muito além do que o livro de Stein logrou estabelecer sobre o moderno proletariado e o comunismo Nas poucas referências ao autor Engels sempre se expressa com desprezo Marx, entretanto chega a fazer uma espécie de resgate do método de Stein diante da apropriação escamoteada que encontra no livro de Karl Grün o movimento social na França e na Bélgica A crítica à Grün constituiria um dos capítulos da segunda parte de A Ideologia Alemã em que se tratava de submeter à crítica os socialistas filosóficos alemães Em geral é difícil distinguir nessa obra que acabou não sendo publicada na época o que é de Marx e o que é de Engels mas com relação ao capítulo mencionado se conhece a autoria pois Marx o publicou em seu nome ao longo de todo o texto encontra-se um cotejo de trechos de Grün com seu original O Livro de Stein do qual Marx reconhece inclusive o mérito de ter procurado relacionar a literatura com as ideias socialistas com o desenvolvimento social concreto na França Cito Marx Já nisso se vê que o arremedo de Grün fica muito abaixo do livro de Stein que ao mesmo tempo que ao menos tentou apresentar a conexão da literatura socialista com o desenvolvimento efetivo da sociedade francesa E não precisa ser mencionado entretanto que o senhor Grün olha com a maior arrogância e com desprezo para seu predecessor Quão longe Stein tinha chegado em sua análise do desenvolvimento efetivo da sociedade francesa contemporânea deixa-se ilustrar com a identificação de um episódio histórico determinado a partir do qual o proletariado passa a entender que está abandonado à própria sorte e que deve cuidar de seus próprios interesses Para Marx que o analisa na Neue Reine de Zeit de 1850 esse episódio foi a insurreição dos trabalhadores de Paris em 22 de junho de 1948 violentamente reprimida nos dias seguintes Cito Marx Os trabalhadores ficaram sem escolha Eles tinham de morrer de fome ou atacados Eles responderam em 22 de junho com a enorme insurreição em que foi realizada a primeira grande batalha entre as duas classes que dividem a sociedade moderna Foi uma luta pela preservação ou destruição da ordem burguesa Rasgou-se o véu que encobria a república É claro que a intenção de Marx de propor a insurreição dos trabalhadores de Paris em junho de 1848 como uma espécie de ato inaugural da Revolução Proletária a ser levada a cabo no futuro Ora, ao assim fazer está na verdade projetando nesse episódio da Revolução de 1848 o que Stein já havia vislumbrado na insurreição proletária de 12 de maio de 1839 de cuja repressão e condenação generalizada na opinião pública burguesa o proletariado teria finalmente tirado a lição de que seus interesses estão em oposição e portanto em conflito com os interesses da burguesia mesmo em seus representantes republicanos entendendo essa insurreição como o último ato público dos babuistas precursores do movimento comunista propriamente dito Stein a descreve como imbuída da ilusão vanguardeira de que uma vez iniciada ela teria adesão dos republicanos e daquela parte da burguesia que se encontrava na oposição a Luiz Felipe mas não só não ocorreu a adesão esperada como os republicanos através de seus jornais passaram a atacar uma insurgência com características claramente proletárias Stein bem na insurreição de 12 de maio de 1839 o divisor de águas que separa definitivamente o proletariado e as demais classes sociais constituindo para ele o ato inaugural do comunismo propriamente dito um espectro a rondar a Europa porque o proletariado verá nele a realização de seus verdadeiros interesses cito Stein foi preciso um fato estrondoso para levar ambos a consciência de que o republicanismo quer a república como fim último enquanto o comunismo a quer apenas como um meio para suas ideias de igualdade este fato foi dado pelo levante de 12 de maio e aqui está o verdadeiro significado dessa revolta rapidamente reprimida a investigação do complot revelou que o mesmo exigia uma revolução social e radical e que o povo os trabalhadores outros que tudo produzem também deveria ter um direito a tudo ora isso correspondia muito pouco até mesmo aos princípios mais radicais da burguesia oposicionista que de maneira alguma estava disposta a abandonar sua propriedade daquele momento em diante por isso a última se opõe diretamente ao proletariado e a separação de ambas as partes foi decidida para sempre mesmo a imprensa liberal teria abandonado o proletariado a partir daquela insurreição de 1839 com a consequência de que de agora em diante o proletariado se encontra como uma classe da sociedade abandonada a si mesmo um terreno fértil para o desenvolvimento do comunismo proletariado ou comunismo propriamente digno apesar de a insurreição de trabalhadores em junho de 1848 ter tido dimensões bem maiores daquela de maio de 1839 é uma questão discutível se uma ou outra merece mais o título de ato inaugural do movimento proletário autoconsciente em ambos os casos se trata de episódios históricos importantes mas cuja complexidade abre espaço para a diversidade de interpretações assim de certa maneira tanto Stein em seu afão de alarmar as autoridades diante de uma ameaça comunista iminente quanto Marx com seu desejo de ver finalmente tomando forma na realidade um movimento autenticamente proletário projeta nos respectivos episódios uma interpretação condicente com o ponto de vista adotado e aí E aí